Se liga no BJJ Stars Vamos nessa aí, a decisão O Piauí venceu a masculino Lutaça, né, contra o parceiro dele Natan Chueng Se enfrentaram aí na decisão E vão pra mais uma decisão Senhores, Roma Laurito Jaime Júnior E também Carlão Barreto, comentaristas BJJ Stars É, Isadora já puxou pra guarda A gente espera muito Dessa grande final Duas atletas aí que tiveram Um caminho árduo Lá no reality, na casa Do BJJ Stars E se credenciaram pra essa grande final Então expectativa total Apenas 30 segundinhos de luta E a Isadora já puxou pra guarda É, uma luta bem equilibrada A Isadora, né Tem um Digamos assim Um jiu-jitsu Ah, excelente posição Fez parecer fácil Eu, parece que eu já falo A Isadora consegue ali os dois pontos, né Chamou na guarda Raspou na sequência As 2 a 0 Luta movimentada Com muita velocidade A Isadora A Isadora por cima agora A Ingrid Se segura ali, né Segurar um pouquinho O ímpeto da Isa Que realmente acelerou A Isadora Protagonizou na casa Uma luta mais emocionante Quando ela venceu A então Favorita A Tamara Fazendo 15 segundos Pra terminar a luta A vitória tava na mão Da Tamara Ela reverteu Conseguiu passar a guarda E assim Se credenciou Pra estar na final É uma dura muito fria A Isadora, né Ela espera muitos momentos Ela não se abate Ela não se abala E a Ingrid Precisa ser impositiva Nesse momento Tá perdendo a luta Precisa se impor Não deixar a Isadora Gostar da luta E ficar à vontade E aí o Panda Ajusta ali O kimono da Isa, né Sem paralisar a luta Isso é importante A Isadora raspou Com uma certa facilidade Até como a Roma comentou Fez parecer fácil Aquela raspagem ali E agora vai se segurando bem Nessa posição aí Passando a guarda Estão numa Estão acho que numa fifth É isso É, a Ingrid acabou Meio que fechando Uma fifth ali Que eu não sei Se é um bom negócio Pra ela Ela tá atrás No placar É Da luta E faz ali Você vê que ela faz bem O tripé A Isadora, né Botando ali a palma Da mão no chão Abrindo bem a base Justamente pra não ser Desequilibrada Você sabe que pode ser Um bom negócio, né Por quê? Como ela tá na fifth Por baixo Se ela bate a fifth E sobe Ela empata dois a dois E ela vence por fazer O último ponto positivo Então Isso pode ser Uma estratégia Da Ingrid aí Segurar um pouco A luta Pra que no final Ela faça esse movimento Exatamente Eu acho que é uma estratégia Eu acho que a Isadora Acabou caindo na fifth Acho que o grande erro Dela foi ficar confortável Ali Ela tem que sair Daquela posição Não deixar que a Ingrid Comece a ajustar A fifth Justamente por esse motivo Estratégicamente Ela pode segurar A luta na fifth E no finalzinho Bater pra se jogar Pra cima Ganhar dois pontos E vencer Por ter feito o último ponto É uma estratégia Muito usual Hoje no jiu-jitsu De competição É, mas falta Estamos no início Do combate ainda Tem muito chão Enfim Acho que é O tipo de estratégia Que a gente vê Com certa frequência Nos campeonatos Mas na reta final Da metade pra frente Não a ida pra cima Mas segurando A fifth Ela pode ficar segurando ali Ela trabalha Muda ali os posicionamentos Que ela não vai ganhar punição E é o que ela tá fazendo Se você for ver Ela tá fechando o triângulo Ali na fifth Ela abriu agora E colocou A outra perna Lá do outro lado E o que facilita Pra ela voltar Se ela quiser voltar também Então ela tá movimentando Olha que legal Ali ela já com a mão esquerda Segurando a calça Da perna esquerda Da Isadora Vamos ver Agora essa perna da fifth Se virou contra ela Porque ela poderia Tentar ali Ter uma transição Pras costas E é o que ela faz Inteligentemente A Isadora Tenta virar de frente Vamos ver o que acontece aí A Isadora não pode perder Aquela pegada ali Com a mão direita É o que tá salvando É a pegada da mão direita Ali A vida dela é aquela mão direita Ela não solta Olha lá Ela tem essa Essa ciência E ela não solta ali De jeito nenhum E até o braço Sumiu ali De tanto que puxa E aí o Panda Vai ajustar ali Só ficou o Pano Não tem mais nada Uma posição difícil E elas estão ali Razoavelmente Bem distribuída no tatame E ele deixa a luta Pra ver o que vai acontecer aí Porque é momento importante Vence por 2 a 0 A Issa Tá nesse instante aí Jogando por cima A Ingrid por baixo E a Isadora De Kimono Azul Vai vencendo por 2 a 0 E a gente já tá Na metade da luta O tempo previsto aí Pra 10 minutos Chegamos a 5 minutos De combate É a final Do feminino Do reality Do BJJ Stars O The New Star Agora há pouco Você acompanha a vitória Do Piauí Pra cima Do Nathan Schweng A luta terminou Empatada Em 0 a 0 Em vantagens Também 0 a 0 E o Piauí Venceu Na decisão Dos árbitros E agora a Issa Já tá na frente Já tem pontuação E é o que o Carlão O que o Romã E o Jaime Dizem aqui Tá na 5 Elas estavam Na 5 Eu nem sei O nome da posição Que elas estão aí Agora Tá difícil Sério É uma guarda fechada Invertida A gente pode chamar assim É a posição Que cai muito Cai muito No defesa Entra ele pras costas Quando está na 5 Pras costas Acaba caindo muito Nessa posição É aquela história A Isadora Pra se movimentar ali Ela fica em desequilíbrio Então ela tá segurando Botando os braços abertos ali Aproveitando a subvergadora Agora tá amarrando Agora ganhou a punição ali Agora a Ingrid também Tem que também trabalhar ali O movimento As duas acabaram sendo punidas Uma punição pra cada uma Sim Porque na verdade As duas tem que trabalhar A posição tá muito travada Não é só uma Que tá travando É E a Isa Teoricamente Tá mais tranquila Vai vencendo ali O confronto Quem tem que se virar Aí É a Ingrid E realmente Tá um pouco confuso Aí a oposição A Isa Vai Ela espera Ela espera Pra ver O que vai acontecer O que vem por aí O que a Ingrid pode Agora desfez Agora vai ter jogo É A Ingrid Tenta acelerar Mas A Isa também De forma inteligente Segura ali Tá Semblante Tranquilo ali A Isa Tentou levantar A Ingrid Conseguiu prender Em ainda Dois minutos e meio Vai vencendo A Isa Por 2 a 0 E nesse instante A Isa Espera Pra ver O que vai apresentar Ali A Ingrid Pra ela tentar Contra-atacar Enfim Quem tá na desvantagem É Ingrid Vai perdendo Por 2 a 0 E a final Do The New Star Pra você Que se liga No BJJ Stars Balança A chacoalha Ali a Isa Pra tentar Tirar a perna Aos pouquinhos A Isa Vai se desvencilhando Aí Desse sinó Que a Ingrid Propôs pra ela Vamos ver se ela consegue Agora finalmente Se ajeitar Agora sim Me parece que a Isa Fica numa posição Um pouquinho mais Tranquila Entre aspas Mas olha É boa tentativa Ali da Ingrid Vamos ver se ela consegue subir Acompanha o giro A Isa E cai na mesma posição A Ingrid batendo De tudo quanto é lado Ali Tentando E tentando E tentando A Isa Adora se segurando O momento A luta inteira Até agora Fez os 2 pontos Se segurou a luta toda Porque sabe que Se a Ingrid subir Ela tá em Nos lençóis É Falta pouco tempo Se a Ingrid conseguir subir Marcar os pontos Vai ser difícil Ela retornar Ela conseguir Dar o troco Restando aí Um minuto e meio A luta vai ser reiniciada Com as duas em pé No centro do tatame O Panda Dá uma segurada Ali Tá com a A calça Ali Do kimono Pra cima Ele ajusta Ali pra Isadora E a luta Agora sim Reiniciada Dá um minuto e vinte e cinco Pro final Chama na guarda Aí a Ingrid Tenta ali subir Dá vantagem Pra Ingrid Considerou que foi Uma puxada dupla As duas puxaram Aí Como a Ingrid Subiu Ele deu a vantagem Pra ela E a Ingrid Foi esperta Automaticamente Ela percebeu E subiu E ganhou ali a vantagem Mas a Ingrid Fez Deixou-me consciente Do movimento Provou isso agora Foi muito consciente Deixar A Isadora A Ingrid Subir A Isadora Foi muito consciente Pra poder executar Essa raspagem No final E tirar o ímpeto De retorno Da Da Ingrid Que devolveu agora Muito bem ali A Isadora Consegue a raspagem A Ingrid Devolve 4 a 2 Dois pontos A diferença 30 segundos Pro final A Isadora Vai conquistando O The New Star Por 4 a 2 A Ingrid Olha pro seu Corner Pra ver o que Pode sair dali Olha pro relógio Tá vendo o tempo Olhou o relógio Percebe Tem 10 segundinhos Ali vai ter que se virar A Isadora segura Contagem regressiva 4 segundos Vai acabar o confronto E a Ingrid Olha mais uma vez Ali pro relógio Fim De papo Vitória Da Isadora Cristina Por 4 a 2 Consegue Uma ótima vitória Foram Duas Raspagens Muito parecidas Em momentos distintos Uma bem no comecinho Do confronto Outra no final Depois tomou o troco Mas consegue sim A vitória 4 a 2 Vitória maiúscula da Isa Que é campeã Do The New Star Vamos lá pro anúncio Oficial Com a Paula Sá Aqui aí Paulinha É isso aí Esperando As atletas se arrumarem Pro nosso Anúncio oficial Com o nosso árbitro central Renato Panda E a nossa revelação do reality show Categoria feminina Isadora Cristina The New Star A nossa nova estrela Parabéns pela vitória Luta Luta movimentadíssima Vitória por pontos A Isadora que teve A melhor performance Performance individual No reality show E faturou Essa vitória E esse prêmio Bom E pra entregar a premiação Gostaria de chamar aqui O Rafael Bering Da House E o nosso artista Magmor Ele que preparou O troféu especial Para as finais Do reality show Como eu já comentei Sai o troféu tradicional E entra uma obra de arte Inspirada nos Guerreiros japoneses Nos samurais Que seguem O rigoroso código De ética e de conduta Também conhecido como Bushido Esse aqui é o nosso artista Magmor Faixa preta De jiu-jitsu Fala um pouquinho Da sua inspiração Nesse troféu A inspiração Foi nada mais Nada menos Que um samurai Que transmite um pouco A Essa É pesado Mas se ela chegou até aqui Ela consegue levantar Esse troféu Tenho certeza É um samurai Que transmite um pouco Essa Esse Essa Garra De cada um Que chegou na final Parabéns Para as duas Pois é O encontro Da arte suave Com as artes plásticas De foto oficial Por favor O encontro Do a arte suave Senator Do a arte suave E o oatmeal